Um bebedouro recheado de celulares foi apreendido hoje por agentes penitenciários. O equipamento estava com uma mulher que ia visitar um dos presos na cadeia Hidelbrando de Souza, em Ponta Grossa. Como é proibido, os agentes confiscaram e revisaram o bebedouro. Dentro havia seis celulares. A mulher foi presa em flagrante. Seis toneladas de agrotóxicos ilegais foram apreendidas durante uma operação do Ministério da Agricultura e vários outros órgãos do Paraná. Nove pessoas foram presas em flagrante. A operação de fiscalização abrangeu 440 propriedades rurais, 17 comerciantes e 1.193 veículos. No total, foram apreendidos 6.197 quilos de produtos ilegais. Um comerciante e 34 produtores rurais foram autuados. A operação mobilizou 180 agentes divididos em 24 equipes. 180 celulares de diversas marcas e modelos sem nota fiscal foram apreendidos na Ponte da Amizade. Os produtos estavam em um carro com placas do Paraguai. O veículo e as mercadorias foram levadas para a alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu.